A pílula reforçada do dia de hoje tem um reforço muito especial de muitas coisas que eu tô com muitas saudades. Uma é ir ao cinema, porque a pessoa que vai vir aí vai falar um pouco sobre filme, e a outra é desta pessoa, especificamente. Saudades de encontrá-la, que é a Fernanda. Professora Fernanda, você está aí? Oi. Oi, Fernanda. Você pôs um post-it, né? Tava difícil de tirar. Isso. Isso mesmo. Mas tá aqui. Tudo bem e você? Tudo. Qual que é a sua história inspiradora que você vai contar pra gente nessa pílula reforçada hoje? Eu queria apresentar pra vocês hoje um amigo meu, que eu considero meu amigo, embora a gente não tenha nunca se conhecido pessoalmente, pelo menos ele acha que não, eu acho que sim, que é o George Bailey. Esse é o George Bailey. Aqui. Achei. Esse é o George Bailey. George Bailey é o personagem desse filme, A Felicidade Não Se Compra. Esse filme é um filme de 1946, é um filme feito por um diretor bastante representativo na história do cinema, que é o Frank Capra, e ele recebeu várias indicações ao Oscar, embora eu não tenha ganhado nenhum. E o George Bailey é um personagem que, no filme, nós acompanhamos a vida dele. O filme começa com um diálogo entre seres celestes, pensando sobre a vida dele. E mostrando que o George Bailey está num momento em que ele está desesperançoso. Ele está num momento de desespero. A vida dele chegou num ponto em que ele realmente pensa em tirar a própria vida, de tão desesperado que ele está. Nossa. E a ideia desses seres celestes é pensar que ele não pode fazer isso porque a vida dele tem muito valor. E aí, ao longo do filme, nós acompanhamos a história de George Bailey, tudo que ele fez desde criança até aquele momento que leva ele ao desespero. Nesse ponto em que ele pensa em tirar a própria vida, um desses seres celestes, chamado Clarence, um personagem muito especial também, apresenta para ele como seria o mundo se ele não tivesse nascido nunca. E o George Bailey começa a ver que as pequenas ações que ele teve ao longo da vida e das pessoas que ele encontrou e como ele interagiu com essas pessoas tornaram o mundo aquilo que ele era e que ele valorizava daquele jeito. Então, o George Bailey é um cara que, mesmo nos momentos mais difíceis, se dispôs a enfrentar a realidade. Enfrentar com aquilo, com as armas que ele tinha, que às vezes eram poucas, mas ele enfrentava. Então, por exemplo, na hora que a empresa dele, que era uma empresa que construía casas para as pessoas, entra na possibilidade de a falência, ele pega o próprio dinheiro dele da lua de mel para fazer com que aquelas pessoas continuem a ter as suas casas financiadas. Então, é um enfrentamento de realidade que é até social, sabe? Não é só uma questão pessoal. Ele mostra a importância dele ali para tentar manter o equilíbrio para as pessoas construírem as suas próprias vidas. E o George Bailey é um cara cheio de sonhos. Ele quer viajar, ele quer conhecer o mundo, mas as coisas vão acontecendo de um jeito que na hora que ele tem que fazer escolhas, ele tem que abrir mão das suas vontades pessoais para resolver aquilo e fazer o que é certo. E fazer o certo não só para ele, mas para os outros também. E nesse momento de desespero dele, ele chega até o ponto de pensar, poxa, não realizei nada do que eu queria, né? Não foi viajar, não construiu o que queria, mas ao ver o mundo sem ele, ele vê que mesmo não tendo construído todos os seus sonhos, aquilo que ele construiu ainda tinha valor. O Frank Capra, que é o diretor desse filme, esse foi o primeiro filme que ele fez no pós-guerra, é um filme de 1946, e durante a guerra ele foi um diretor responsável por fazer documentários a respeito das batalhas. Então ele vinha de uma experiência de ver os maiores horrores que a humanidade já pôde criar e registrar esse horror, essa maldade. Quando ele faz esse filme, ele consegue captar um mundo que é ao mesmo tempo super obscuro, que é o mundo sem o George Bailey, e com a esperança que a gente pode tirar desse mundo pós-desespero, que é a presença do George Bailey. Então esse é um filme que eu já assisti muitas vezes e faço questão de assistir, inclusive quando o Tuna me convidou para fazer essa pílula, eu fui assistir de novo para relembrar o quanto eu gosto do meu amigo George Bailey e o quanto é importante para mim que ele seja uma presença na minha vida. Porque ele faz a gente olhar para o mundo e ver o quanto ele tem os seus horrores, mas que mesmo dentro de todas essas coisas ruins, a gente ainda consegue encontrar uma ponta de esperança. E a principal ponta de esperança que o George Bailey deixa para a gente com todas as suas ações, e é essa a minha pílula sócio-emocional, para vocês, é que nenhum homem é um fracasso se ele tiver amigos, se ele construir ao longo da sua vida as relações em que a gente pode trocar as relações de afeto, como essa que eu e o Tuna temos aqui. Que linda essa história, Fernando. Adorei ter um amigo cinematográfico. Preciso procurar alguns amigos também dentro dos filmes que eu gosto. Fernando, obrigado pela sua inspiração, espero que todo mundo também fique tentado a assistir o filme, a felicidade não se compra, embora alguns spoilers já tenham acontecido durante esta conversa, mas eles não matam o que o filme tem de interessante, que é essa mensagem, mesmo que você já viu milhões de vezes, você continua se inspirando ao ver o filme. Então, eu queria te agradecer e esperar que a gente se veja rapidamente na escola para poder ir ao cinema juntos e trocar ideia sobre outros filmes. Obrigado, Tuna. Com certeza. Obrigada, Tuna. Tchau, tchau. Tchau.